Eu sei que eu não sou teu dono, vai soltar na minha rama Te conheço como a tal da uivinha do rabeto Olha e bata, meu Manoel, sou do Youtube, pitbull de raça Ô Adriana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupa e no carro em qualquer papo Ô Adriana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupa e no carro em qualquer papo Ô Adriana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupa e no carro em qualquer papo Eu sei que eu não sou teu dono, vai soltar na minha rama Te conheço como a tal da uivinha do rabeto Eu só não lembro onde ela sei qual é a tua intenção Faz carinha de safada batendo um pouco no chão Ô Diana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupa e não caiu igual que a papi Ô Diana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupa e não caiu igual que a papi Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruizinha do rabetão Eu só não riso, mando ela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada batendo um pouco no chão Ô Diana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupa e não caiu igual que a papi Ô Diana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupa e não caiu igual que a papi Ô Priana, tu que é de mim? Já falo que eu passo rampa e wiá se apalonica Eu sei que eu não sou que o dono vai se usar na lina Te conheço com a vontade raudinha do gavetão Cabenço noENT prowl, bandas sem coleta o item só Carinha que safada bateda o bombou no chão Ô Priana, tu que é de mim? Já falo que eu passo rampa e wiá se apalonica Ô Priana, tu que é de mim? Já falo que eu passo rampa no ca licá se apalonica Fala! Fala com a gelade Hoje só tô ouvindo ele, é o som do YouTube No baile da FM Tudo aconteceu, tudo isso que balan Eu confesso que já estava na hora Você chegou e me pediu de novo Pra fingir não paro mais, pra fingir não paro mais Pra fingir não paro mais, pra fingir não paro mais Eu me apaixonei, saudade que não acaba mais Do rave, ele tão mais forte que eu Tudo vai ir da FM Tudo aconteceu, tudo isso que balan Não me faça o pente, ela já vem no falo Pra fazer minha mente com papim safado Faz diretamente o meu ponto braço Após existência, meia fã no fango Colocando na boca tudo no site O banco é doutor, nada se afirmado só Depois que a pensa dá que a mostra doa Mas cara sai, da onda foi a dele que nós fizemos Na66 na mãe blah, da escadar Pra fora cresceu, trazendo essa stratairo Mas manda jota que se envolveu, não teve jeito here mexer Mas não manda beícia não foi mais forte que eu O pai ainda é em mim Tudo não aconteceu Agora o gozi não vai mais, cara ainda for roubar mais A gente não perdeu mais, contra os gozi não vai mais Você tá firma, sua broadestima Você tá firma, sua leanca Irmãos, esse aí é o Elson do Ministério O que 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 é o Elson do Ministério O Elson do Ministério O que é 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 o Elson do Ministério 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 O Elino O Elson do Ministério 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 O Elino O Elson do Ministério O Elson do Ministério O Elson do Ministério O Elson do Ministério E eu vou botar O Elson do Ministério 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 O Elson do Ministério